MÚSICA 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 É no teu corpo que invento Ases para o sofrimento Que escorre do meu cansaço MÚSICA Só quem ama tem razão Para entender a emoção Que me dás no teu abraço MÚSICA Só quem ama tem razão Para entender a emoção Que me dás no teu abraço MÚSICA Eu quero lançar raízes E viver dias felizes Na outra margem da vida MÚSICA Solta os cabelos ao vento MÚSICA 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 Solta os cabelos ao vento MÚSICA 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 Aceita o meu desafio MÚSICA E embarca neste navio Rumo ao sonho E ao futuro MÚSICA 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 Comporta comigo as amarras Que nos prendem com gás A um passado tão duro Esquece o tempo e a dor Pensa só no nosso amor Pensa só no nosso amor Vai lá na tua mão MÚSICA Sobe comigo em costa Porque quando a gente gosta A ninguém cala o coração A ninguém cala o coração Sabe Comigo em costa Porque quando a gente gosta A ninguém cala o coração A ninguém cala o coração A ninguém cala o coração